E uma das casas mais tradicionais do Rio de Janeiro, da boemia carioca, a gafeira elite, em pé, lá em cima naquele sobrado, a coração de um rei que vocês conhecem, e uma rainha também, Paula Goddard. Gente carioca abrindo o carnaval do Rio de Janeiro, e hoje com a coração do rei e da rainha aqui da elite. Gente, muita coisa vai acontecer. Já já vocês vão estar sabendo o que está acontecendo aqui. Vem comigo nessa matéria. E gente carioca hoje invadindo aqui a elite. A gente acabou de encontrar uma dama da noite, e é uma dama que gosta de carnaval, que está aqui para prestigiar Paula Goddard, e no resto serão coroados. Ela a rainha e ele o rei. Boa noite a todos, é um imenso prazer sempre estar com vocês, né? E você sempre maravilhosa, cobrindo gente carioca também, maravilhosa. E estou muito feliz de estar hoje aqui no baile, já em ritmo de carnaval, abrindo a temporada. E muito feliz em ter sido escolhida a princesa do baile, junto com a Paula Rainha e o Fernando Resco, o rei. Vai ser uma noite maravilhosa, gloriosa. Obrigada a todos, um beijo, um beijo pra você, e vamos curtir. Gente carioca, hein? Oi, a pergunta é de prova. O carnaval está começando. Maravilhoso, maravilhoso. Teremos muito. Paula e Fernando, aqui, maravilhoso. Olha só. Alegria. E é muito feliz de acontecer nesse carnaval. Muita gente, soltando aqui. A gente está aqui com o Fernando Resco, que vai ser coroado hoje, o rei da elite. Olha, é um prazer estar hoje aqui com o convite do Elite Clube e substituir João Roberto Kelly é o maior prazer. O João Roberto Kelly, lindicou, e Paula Godard também. Então, obrigado ao Elite por ser o rei dessa festa maravilhosa. Batuzzi, que fez um show lindíssimo, que está bombando. Bando, conta pra gente, Batuzzi, o próximo show. Olá, tudo bem? Prazer em falar com você sempre. E o resto também. Então, o meu show na NET foi maravilhoso, graças a Deus. Foi um sucesso, foi lindo. Eu apresentei uma cantora nova, que é a Glória Laraújo, uma grande compositora. E agora o meu próximo show será em Niterói. Você imagina que eu nasci em Niterói? E nunca cantei em Niterói. E vai ser a primeira vez a reabertura do Teatro Municipal, no próximo dia 15 de março, às 19 horas. Conto com você lá. Estaremos lá. Gente, carioca invadindo a sua dama. Olha o detalhe do saltado. Olha o espírito. Toda se querendo. A minha da hoje, a psicóloga da hoje, a rainha da elite vai receber a coroa hoje. Vamos perguntar pra ela, como é que você está se sentindo recebendo hoje uma coroa daqui da elite? Olha, eu estou assim, emocionadíssima. Eu estou na luta, estou na estrada há muitos anos. É a primeira vez que eu sou coroa da rainha aqui do elite. Eu tenho muito a direção, muito ao Paulinho, a Estéia, que me convidaram hoje já faz algum tempo. Eu estou emocionadíssima. Ano passado foram a Rogéria, o João Roberto Kemp, e esse ano escolheram para ter a rainha dessa casa maravilhosa. Eu só tenho que agradecer muito a Deus, a diretoria do elite, a essa galera toda que está aqui me prestigiando. E a vocês do Gente Carioca. Um beijo grande e vamos brincar o carnaval. Beth Guilher, cantora. O que você vai fazer nesse carnaval? Nesse carnaval, primeiro aqui vem a passão na parceira Paula Goddard. Vou viajar, mas em março, dia 8 de março, eu vou estar no beco das garrafas fazendo um show, a medalha da mulher, chamando lá essas mulheres. Dia 24 de março eu estou no Copacabra, na Praia Hotel, fazendo um show, a voz do Nordeste, eu e Karina, tudo que está. Março promete. Hoje estou aqui para aplaudir Paula Goddard, Paula Goddard e Fernando Hask, o rei do carnaval. Eu amo o carnaval, estou aqui para prestigiar minha amiga Paula Goddard e o meu grande amigo Fernando Hask. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou aqui nessa noite maravilhosa, maravilhosa mesmo, porque para poder prestigiar a minha amiga maravilhosa, a Paula Goddard. realmente é uma amizade inteira, uma amizade amiga, eu amo de paixão, estou muito feliz de fazer parte desse ciclo de amizade. E o carnaval está começando, fico muito feliz de estar presente aqui. Gente, é um escândalo, nós estamos com o dedo, carnaval, meu amor. É isso aí, Viva o Carnaval Carioca! Salve, Carnaval Carioca! Oi, meu amor, boa noite, no Rio de Janeiro, seda, Viva o Carnaval Carioca! Estamos na elite, uma casa tradicional do Rio de Janeiro, uma casa de samba. E a curiosidade desse ano é que, se for elite, a estudantina fechou, mas o elite está de portas abertas no Carnaval Carioca. Viva o Sindicato dos Artistas! Viva o Carnaval Carioca! Viva o Carnaval Carioca! Viva o Carnaval Carioca! Como é seu nome? Boa noite, me chamo Anderson Souza, rei do Carnaval do Rio de Janeiro da 117. Não sou rei da 117, e já fui rei também, anteriormente, de outras escolas, agremiações, clubes, de outros lugares também. Mostra, porque aqui a gente... Mostra tudo! Uh! 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 Meu nome é Pedro, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito alegre com o Carnaval do Rio, do Elite Gafieira. Parabéns! Boa noite para vocês. Começando uma abertura do Carnaval, fazendo a propaganda do espetáculo feminina, dia 7 de março, o teatro Henriqueira Prevo feminina. Vamos lá! Boa noite, boa noite, tudo bom? Meu nome é Grace Dark, sou artista da Noite Carioca, e atual rainha da Sauna 117, lá na Glória, Zona Sul. Tem samba no pé? Tenho! Eu sou um desesperado. Que espetáculo, hein? Muito prazer! É o Gente Carioca, gente! Eu tava ali gente boa, gente boa, tava olhando, gente boa, gente carioca! Porque a gente tem lente, né? Eu, ó... Muito prazer! Me chamo Fabiane Carraro, atual rainha gay cidade do samba, pelo Milton Cunha, pelo Glam Gay 2018, e sou agora atual rainha do Carnaval OK 2018. A banda das quengas nunca teve um rei. Durante 28 anos, esse ano eu fui eleito o primeiro rei da banda das quengas. E o rei não é escolhido pelo paz, pelo sambar, é porque o que carrega o nome durante o ano. E eu carrego o nome da banda no meu coração, e vou carregar pra sempre. Por isso que eu fui eleito o rei. Porque é a única banda LGBT do mundo que leva o seu público para a concentração de 45 mil. E esse ano nós estamos querendo alcançar a meta de 60 mil foliões na banda das quengas. Então, gente, esse é o Carnaval Carioca, que vocês também podem sufrir. Olá, pessoal! Tudo bem? Olha só, tá na hora de vir curtir o baile, hein? O maior baile do Rio de Janeiro é o Elite! O que acontece é o Carnaval no Rio de Janeiro? O que acontece é o Carnaval no Rio de Janeiro? A sua voz de brisa, a grafieira. Nós vamos a encorgar a nossa princesa, Samantha. A nossa presidente, estertagem raiva. Coroa o Raín然后, chára, querida Raín. E a Cristina está aí em casa da faixa ou um guia. A faixa é tudo aqui, é outra. É a princesa, Samantha. Está coroada e enquadrada a nossa querida rainha, Paulo Rodrigo. Tentaram com a gente, acho que 10 anos, para enquadrar a Samanta, que ele está sem a misa, vai ser normal. E a primeira princesa, alguém está fotografando de onde? O nosso filho é do resto. Até a coroa dos filhos. Agora estou. A gente me volta, estou contente, estou alegre, estou feliz. A gente sabe que cada dia vai lá e vai lá, porque essa casa, para mim, é a única da feira feliz. E essa casa é uma casa histórica. Aqui tem história, aqui tem fantasmas do bem, não é isso? Tem os fantasmas do bem. Aqui na Praça da Irmã, é uma casa autesta, uma casa de samba, uma casa de cultura. E eu vou projetar com vocês, graças a vocês também. Quero dizer que é um prazer estar hoje aqui. Muito obrigado pela sua homenagem. E vim para o Carioca, Música Zinga! Aqui é o programa Agente Carioca, eu faço parte há 7 anos. Se não morar, em Carioca, os tivis estão aí gravando. Então, vieram, vieram com o Luiz, nosso filho Luiz, o Luiz está aí também, nosso grande fórum, nosso amigo. Então, os carros moreiros, que é o planejamento da imprensa. E, gente, melhor, estamos olhando a tarde, nós só estamos na semana, às segundas-feiras, de 8h às 10h da noite. E o Carnaval vai fazer o quê? O Carnaval está começando agora, a gente tem mil e uma coisas para fazer, uma festa maravilhosa que é toda nossa. O Carnaval está bom pra caramba, né? Eu estou curtindo bastante, tem bloco de todos os lugares do Rio de Janeiro, então está ótimo pra caramba, está muito bom. Maravilhoso, adoro o Carnaval, adoro. Maravilhoso, gosto das mudas antigas, porque as atuais, não me toco em nada. Agora, o Gilmar, me tocou muito, parabéns, cidadoríssimo. Estou muito feliz, com o coração de Paulo Gorda, e de Fernando Hersch, hoje, como rei e rainha do Carnaval. Porque Carnaval é alegria, é vida. A melhor do Carnaval é a elite. Você está vestido de quê, ó? Vai. E rei de espada. Rei de espada. Rei de espada. E grande rio. Castelo do Sacria. Adoro. Bom, vou estar na avenida, junto com o nosso presidente Jorge Coutinho, falando um pouco sobre o Carnaval na Rádio Metropolitana. A minha escola, eu torço sempre com o Salgueiro e a União da Rádio Metropolitana. E o Carnaval não para. Viva o Rio de Janeiro! Viva o Rio de Janeiro, viva a gente carinhosa. Esse é o Carnaval, com saúde, com alegria, com certeza e com prudência. Se você beber, não direja. Alô, alô, Gilmar. Vem, bebe, 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 bebe. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Não me soube, não me soube. 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 Viva o Rio de Janeiro, viva a gente carinhosa. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Não estou preso à toa, Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Não estou preso à toa, Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Não estou preso à toa, Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa. Alô, alô, Gilmar. Tudo acontecendo nessa cidade do Rio de Janeiro. E eu, aqui, ó, Já tô sambando, Porque é isso aí, Resc. Diretamente do centro da cidade, Pra você.